E aí pessoal, estamos em outro aeroporto, vocês já sabem aonde eu tô indo né, tô indo para a Austrália, minha primeira vez indo para esse país. O Enzo já tá lá com o meu pai, eu tive um problema com o meu vício, mas acabou dando certo no final, mas tive que atrasar minha viagem por um dia. Então hoje agora é terça-feira, tô chegando quarta noite na Austrália, tô embarcando agora. Sempre com a minha mesma malinha, eu não gosto de checar nenhuma mala, então viajo só com uma mala de mão. E aqui estamos, Cantas Airlines, que é uma aerolinha australiana, uma da mais antiga, uma chuvinha típica inglesa, maravilhoso, pronto para um tempo um pouco mais quente, calorzinho. Embarquei, daqui a pouco partimos hein, acho que 20 horas de viagem. Bom, claro que eu tenho a sorte que eu tô de executiva, porque a Haas, eles que reservam os meus voos. Então são 16 horas de voo, para uma cidade na Austrália chamada Perth, a gente coloca combustível lá. E daí de ir lá, a gente vai para Melbourne, mas a viagem total é tipo 20 horas. Eu tenho a sorte que eu tô de executiva, porque a Haas faz as reservas. Então ajuda muito, mas o meu pai e o Enzo foram de econômica e eles chegaram destruídos, cara. Mas é isso, 20 horas de viagem no total, bora para a Austrália. A bolsa que eles dão, coisinhas aqui dentro, uns cremes, meia para a viagem. Top. Bom dia, bom dia na Austrália. Nossa, foram 11 horas de voo. Acabaram de servir o café da manhã. Na Europa, agora para mim, eu tô tipo, acho que é meia-noite, uma da manhã. Mas eu preciso ficar acordado, porque agora é horário de manhã na Austrália. Então eu preciso ficar acordado até chegar a hora da noite na Austrália, para acostumar com o flúso. Acabaram de dar o café da manhã. Bora comer. Tomo quase lá. Bom, galera, eu tô aqui fazendo a conexão para Melbourne, consegui sair do avião, tem um lounge aqui. E por sorte, o lounge tem um chuveiro, então eu consegui tomar um banho, mas tô esperando aqui. Já esperei uma hora, falta mais de uma hora para esperar. São duas horas. Espera aqui no aeroporto de Perth, fica do outro lado da Austrália. Então, colocando o combustível no avião. É daqui meia-hora, vamos embarcar de novo no mesmo avião e finalizar a viagem para Melbourne. Cheguei em Melbourne às sete e meia da noite. Tô tentando ficar acordado agora, porque agora é de madrugada na Europa, onde eu tava, né? E é difícil ficar acordado, mas eu tô tomando muito café para ficar acordado. E quando eu chegar lá em Melbourne, chegar no hotel, eu vou direto para dormir. E esse é o plano, vamos ver se eu consigo fazer isso. Chegamos em Melbourne, oito horas da noite. Bora para o hotel, que eu tô morto, meus amigos. Bora dormir, tem que segurar mais uma, duas horas. Chegar umas dez, dez e meia da noite. Aí, eu dormi. E cheguei. Quartinho top. Fica do lado da pista. Tá à noite agora, então não dá para ver, mas tá do lado. A gente nem tem carro de aluguel aqui, porque você toma café da manhã aqui no hotel e você anda, tipo, dois minutos andando e você já tá na pista. É isso. Já tinha colocado minha mala aqui no quarto, meu computador. E agora, dormi. São nove horas da noite. Tentar dormir, eu não sei. Eu, tipo, tentei não dormir a viagem inteira e eu não dormi para chegar cansado, mas agora parece que eu tô com energia, é estranho. Bom, tentar dormir o máximo que eu conseguir e amanhã já começa o trabalho na pista. Vamos lá. Galera, são seis da manhã. Fui dormir às dez da noite, acordei às duas, não consegui dormir mais. Esperei até agora para abrir a academia. Eu vou entrar aqui agora para fazer um treininho e aí encontrar meu pai, que ele tá ficando com o Enzo no hotel dele. Vamos lá fazer esse treininho. Tô um pouco cansado, mas faz parte. Primeiro treino de hoje, fazer bike. É, 25 minutos. E daí eu vou tomar café da manhã, abrir às seis e meia. Aí, tomar café e volto para fazer peso depois. Então, primeiro eu faço cardio e aí depois eu finalizo com peso. Mas eu preciso tomar café da manhã entre um e o outro para ganhar as forças de novo. Bora. Bom, galera, não consegui filmar o que eu comi, mas acabei comendo rápido. Aveia, três ovos e café. E agora vamos para o segundo treino. Treino número dois. E agora vamos para o segundo treino. Terminamos, agora vou tomar banho, encontrar o meu pai e o Wenzel no hotel deles, e aí? Chinatown, vamos lá, vamos encontrar um patrocinador agora, é o amigo do meu pai que me deu o Denis, legal hein? Onde está o Enzo? O Enzo já está na pista, levando um carrinho para o Thiago, vamos lá, Chinatown Bom, tive a reunião com o meu pai, voltei para o meu hotel e me troquei, estou com as coisas da Rasa agora E agora saí, vim andando, cruzando essa ponte que vai me levar para a pista, vamos O hotel fica para lá, já tem uns carros andando hoje, não sei que carro que é Mas está fazendo muito barulho, motorzinho legal Então isso aqui é onde fica a pista, é um parque mesmo, está vendo? Aqui é uma das entradas, para o pessoal do time que tem que entrar por aqui E aí para os fãs, essa outra entradinha Parece ser bem organizado, mas quero ver aqui no domingo, quando estiver cheio Olha que da hora Estou um pouco perdido, mas a gente vai achar como chegar no paddock, eu acho que por aqui Vamos na fé, tem vários carros aqui, eu não sei o que é, se estão vendendo ou só estão exibindo, eu não sei Mas são uns Porsche legais, quem gosta de Porsche antigo, olha que legal Tudo Porsche aqui Aí do outro lado tem uns carros diferentes Aí tem uns carros interessantes aqui Legalzinhos esses carros Toyota Série Série cara E jipe para quem quer fazer safari, olha que legal Meu Deus do céu, olha que da hora Esse aqui parece aqueles jipes do Jurassic Park Vai ver os dinossauros Aqui o pessoal compra merchandise dos times, tem muita coisa da McLaren Acho que pelo Piastre, McLaren e Red Bull também né, pelo Riquiard E aí tem que cruzar mais uma ponte para chegar no paddock Passar esses carros aqui Caraca, que bonito mano, chegamos Da hora, parece Montreal, Montreal parecido, você tem que cruzar um negócio assim para chegar no paddock Cruzar o lago Cidade fica lá Bonito, bonito Porsche Cup fica aí Não dá para ver direito agora Pô, mas bem bonito o esquema aqui cara Primeira vez que eu estou aqui estou gostando muito Ó A entrada do paddock Logo lá na frente E chegamos do outro lado Paddock eu acho Que é aqui Da hora Aqui o HC da RAS Minha garagem Bonita hein Os rádios Meu rádio aqui Meu rádio aqui Da hora Os caras estão finalizando as coisas aqui E agora vamos fazer uma visita na Oakbury Com o Nico e o Kevin Boa galera Boa galera Então a entrada do paddock você vai por aqui Então você passa os fãs É bem legal, nunca tinha visto isso antes Tipo todos os fãs vão esperando os pilotos, é bem da hora É bem legal Isso é isso galera Fizemos um Oakzinho aqui Kevin Guarda está assinando os autógrafos Vou assinar depois que ele Grande Gil Para quem conhece Corre na Porsche Cup Grande apoiador De mim e do meu irmão E... Pô, show de bola Bom, agora vamos ver o Tubarãozinho Tentando achar o paddock da Fórmula 2 aqui Porque tem muitas categorias correndo aqui Tem Porsche Super Cup Tem... Os carros da V8 Da Austrália É... Eu acho que tem um outro tipo de forma Tem Fórmula 3 Tem Fórmula 2 Uma loucura Tentar achar Ih, achei o paddock deles Olha que ele está Está por aqui Pô, legal o paddock da Fórmula 2 também Os pneus Caraca, cheio de pneu Pirelli Achei Caraca, a garagem do Enzo O paddock Os fãs conseguem ver tudo É muito legal Olha Passa todo mundo aqui Eu acho que eles saem daqui E vão pro... Pro pit lane Muito da hora Bom, encontrei o Enzo com o Zen Eles estão indo se pesar agora A gente faz esse peso A gente se pesa todo final de semana Antes de começar as corridas Opa, olha aí Opa, olha aí Mas acabou de só dar um peido violento Estragou o quartinho deles aqui Tá vendo se ele consegue sair desse negócio Oh Boa, seu peido ajudou Que nojo, velho O que você achou? Boa, está forte Dois de eles Dois de eles Uau Impressiva Um pequeno Barbadiano Ficou Três? Não acho que você pode fazer três Não, não, não Três? 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 Não, não, não É louco Se fizer quatro Eu não sei para que tipo de trem Isso daí Se o trem não quiser Se o trem não quiser Se for sequestrar Ok Oh meu Deus Sai um cocôzinho Um cocô Vai fazer sua conta na Kik Estamos fazendo stream também na Kik Pit Power Brothers Cara, está maravilhoso O logo da Kik no carro Meu Deus do céu Rafa Romeu também está usando o Kik Aqui nesse final de semana Show de bola Valeu Kik Tamo junto parceiraço Bora Preparado Bom dia, que dia é hoje? Hoje é sexta-feira Sexta-feira No Brasil ainda é quinta-feira Que é sexta-feira São nove da manhã Aqui na Austrália Primeiro treino daqui a pouco Coens aquecendo E meu, cafezinho de sempre Que carro maravilhoso Meus amigos Olha isso Que carro, hein? Meu Deus do céu Eu sei que tem muito carro Red Bull na Fórmula 2 Mas esses carros são bonitos, cara Não tem como É maravilhoso O carro indo Vitilante Primeiro treino Vamos lá Como foi o primeiro treino em Melbourne? Foi muito bom A gente teve um treino positivo Eu terminei o treino acho que em Quinto O lugar foi bom A gente sempre tava com O ritmo lá na frente Então agora a gente vai pro quadro Mas o que você achou da pista? Achei bem legal A pista bem legal Pô, é muito da hora É rápida? Muito rápida Muito rápida E É muito fácil de cometer erro É, muitos caras bateram É, muitos caras bateram também na classificação da Fórmula 3 Que foi agora É, então acho que vai ser Vai ser Com certeza vai ser complicado a classificação Porque também Tem chance de chuva É A última vez que choveu aqui em Melbourne Foi em 2013 A última vez que choveu uma Numa sessão Numa sessão Não em Melbourne Senão aqui ia ser um deserto É Então A chance é Tem chance alta de chuva agora Pra classificação Então a chance vai ser alta Mas vamos lá Eu vou me preparar E acelerar muito na classificação Boa, vai ser bom Espero que o próximo vídeo que a gente vai fazer vai ser um vídeo positivo Boa Bora É Parece que vai ser Legal Chuva Tá vindo, tá chegando E agora vai começar o FP2 da Fórmula 1 O FP1, cara, muita bandeira vermelha Tiveram um plano de GPS Que os carros normalmente tem GPS Que tava sem GPS Então tiveram que jogar uma bandeira vermelha por isso E bom O carro da Haas tá aí Entre 12º a 8º Mas vamos ver As coisas vão mudar Tem muita evolução de pista aqui Então vamos ver Como vai agora no segundo treino Se não chove, né Tem grande chance de chuva Chuva no toalha Tá frio Tá frio Tarúvula que tá na frente Bandeira vermelha Não, má notícia Má notícia Bom dia, galera Sábado de manhã Até pulei de fazer vídeo depois da classificação do Enzo ontem Incrível Inacreditável Cara Nem sei se é má sorte Ele tava muito rápido Mas aí o time Eles colocaram o pneu O segundo jogo de pneu dele de chuva Uma volta depois que todo mundo O segundo jogo de pneu na classificação Eu acho que isso colocou eles em risco de ter O que aconteceu Com a bandeira vermelha, entendeu? Porque ele tava sempre uma volta atrás Que os outros caras E aí aconteceu o que aconteceu Que ele foi lá Tava numa volta Que ele finalizou a volta Que era pra terceiro lugar Mas dois segundos antes De ele cruzar a linha de chegada Na última curva Saiu uma bandeira vermelha E aí, claro que a volta não conta Mas só fiquei um pouco Desapontado que Eles pararam uma volta depois que todo mundo Pra trocar pro segundo jogo de pneu de chuva E sabendo que ele tava rápido também Entendeu? Ele tava bem rápido no primeiro jogo de pneu Então não tinha pra que arriscar De parar uma volta depois O trabalho continua Corrida é assim Tem muitas altas e baixas Automobilismo é um esporte cruel Porque só tem sempre um vencedor, né? Em maioria das corridas você não tá vencendo, né? A porcentagem de vitória é muito menor do que qualquer outro esporte Mas faz parte, cara O único jeito de ir pra frente é continuar trabalhando e fazer o que ele tá fazendo Ele tá fazendo um bom trabalho, ele tá com um ritmo bom, tava rápido no treino, tava rápido na classificação também E aconteceu o que aconteceu Agora tem que aprender, né? Pra não acontecer de novo isso Acho que um pouco parte do time Mas é... Ir pra frente E não colocar a culpa em ninguém É tipo... Tamo aqui como equipe E... Bora pra frente agora Tem que continuar trabalhando, cara Não tem outro jeito É a única maneira É a única maneira que eu sei também É só trabalho Só trabalho, meus amigos Bora! Assim que a gente gosta Quando vem a vitória a gente vai celebrar ainda mais Faz parte Vamos lá Então, galera Tamo aqui no grid Pra sprint race Tem uma... Chovida Antes de começar A corrida aqui Mas tá secando Mas vai tá um pouquinho molhado No começo dessa sprint Feature race Bora! As coisas vão melhorar Vamos pro barãozinho Você consegue Solzinho hoje Sem instância de chuva Vamos que vamos Pra ver que hoje a pista tá completamente seca Não tá molhado E cara, maravilhoso aqui essa pista E aí, bro Aquele cara que passou agora Era meu mecânico Quando eu comecei Na fórmula de Renault inglesa Bora lá! Galerinha, difícil final de semana pro Enzo Vamos pra próxima Focar Continuar trabalhando Agora tem a coisa de Fórmula 1 A Haas tá numa posição muito, muito boa Agora pro Enzo Pra marcar a ponta Acabou de sair uma bandeira vermelha Olha como os carros ficam no grid Aí vamos saber agora se Vão relargar com Largada normal Ou atrás do safety car Mas o Enzo tá numa posição boa Pra marcar muitos pontos Erramos com o Kevin Porque a gente não sabia que ia ser uma bandeira vermelha Ele parou no safety car Aí saiu a bandeira vermelha Que dá a chance pra todo mundo trocar o pneu Então ele basicamente foi pra último Mas o Kevin tá numa boa É, o Nico tá numa boa posição Vamos ver Caraca, galera Que loucura de coisa de Fórmula 1, meu A Haas quase teve seu primeiro pódium A gente ia ter terminado em quarto Ia ter punição do Sainz E a gente ia ir pra terceiro Acho que isso é o que o time tá discutindo Porque a Fórmula 1 Com a regra Se a gente não passar O primeiro setor E aí sair uma bandeira vermelha Eles voltam pra volta anterior Então voltou o Huckenberg Pra oitavo E aí terminamos em sétimo Por causa da punição do Sainz E eu acho que Claro, meu Ia ser Imagina o primeiro pódium da Haas O primeiro pódium De 15 anos de carreira Do Nico Huckenberg E tá um pouco frustrado por isso Ainda feliz com o P7 Mas... Frustrado que, meu Podia ter tido o nosso primeiro pódium, entendeu? Mas que corrida louca Versteppen Cara, tá dominando Acho que ele tem carro E time pra poder ganhar Todas as corridas dessa temporada Tô falando sério Meu, gostei muito da Austrália Muito, muito legal aqui Quem tiver chance de vir pra Austrália Recomendo muito Tá um pouco frio aqui em Melbourne Eu sei meu casaco Mas realmente está frio Mas gostei muito aqui do evento E bom galera Uma coisa esse final de semana que eu vi Que a Mercedes realmente melhorou muito O carro Eles estavam batalhando lá pela vitória Deu pra lá no motor do George Mas os caras estavam com o ritmo Pra terminar no pódium Pra vitória e tal O Versteppe estava muito rápido Mas pra terminar no pódium Que nem o Hamilton terminou A Haas também Tá com o carro muito forte É... Pra aquele bolo do meio, né? E é isso Agora não vou dormir Porque eu vou estar assistindo O jogo do Palmeiras Eu fiz uma... Uma apostinha aí na... Na Steak Pra... Os caras agora vão taxar Se o Palmeiras não ganhar Vão falar que eu apostei que ia ganhar Mas eu confio no Palmeiras Que vai ganhar uma palição aí Fiz aquela aposta na Steak E... Bora lá Eu volto pra Inglaterra É... amanhã Segunda-feira E... Já começa a minha preparação Pra... Pra Portimão Olha que bonito aqui E... Cara... Sobre a corrida do Enzo Final de semana Muito, muito difícil pra ele É... Pro time também Teve vários probleminhas Porque o negócio aqui O ritmo tava muito bom Desde o primeiro treino Da classificação também Ele tava colocando o setor roxo Era pra classificar Cara... Terceiro lugar Ele fez a volta pra terceiro Então... O moleque tá rápido Ele tá... Sabe... Se ajeitando com o time Tá se acostumando com o carro deles Na verdade já tava acostumado Só que... Em Geda não tava com carro bom na classificação Tava na corrida Mas na classificação É... Não tinha ritmo E... Agora tinha E deu os resultados que deu É... O time tá vendo Se tem um problema na porca Depois do pit stop dele Que causou o acidente Não sabemos o que foi De qualquer forma É... Não importa Porque o resultado é... É... É o mesmo e não foi um resultado bom Mas o negócio é seguir trabalhando E olhando pra frente É o único jeito Foram três finais de semana Faltam onze Pra finalizar o campeonato Então tem corrida pra caramba Pela frente E o negócio é continuar Trabalhando focado É... No trabalho dele Não focar nos outros Não focar... Na mídia No... Sabe... Em nada cara Focar em... Em pilotar Em melhorar E executar É a única coisa que... Que ele tem que fazer É o jeito que eu trabalho Com as minhas corridas também Eu bloqueio tudo De... Sabe... Barulho de fora E só foco... No... Um trabalho que é pilotar Maximizar o meu carro Meu... É... Desempenho como engenheiro É... Mecânicos E... Maximizar cada etapa E cada resultado É isso que... Que a gente vai fazer Eu confio no Enzo Mais do que mil por cento E... Tubarãozinho vai... Vai voltar forte Cara é rápido E eu... Eu confio no meu irmão A gente tá junto nessa Até o final Bora Vamos lá pessoal Obrigado a todos pelo apoio Vocês que apoiam de verdade Vocês sabem quem vocês são Tamo junto Vamos continuar acelerando E bola pra frente Os tempos difíceis é pra... Pra cara forte meus amigos Bora É assim que a gente gosta Tchau 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 Tchau